Esse vídeo é uma grande e boa mistura de manga com leite, tartaruga, atiradores de flechas, um deus espaguete voador e homossexuais. Ei, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares para a gente fazer mais algumas conexões filosóficas. E nesse vídeo, é claro que os elementos que foram apresentados ali no comecinho vão aparecer, mas muito mais do que isso, a gente vai falar sobre Zenão de Eleia e a sua teoria do imobilismo. E também a gente vai falar sobre uma argumentação, uma estratégia argumentativa, chamada de Reduction Ad Absurdo. E como que essas coisas todas estão ligadas é o que eu vou fazer com vocês a partir de agora. Primeiro, vamos situar o pensador. Zenão, filósofo, nasceu em Eleia e ele é discípulo de um outro pensador mais famoso que ele, com a teoria do qual ele também dialoga, que é Parmênides. Parmênides e Zenão são de uma cidade que hoje fica no sul da Itália, chamada a época de Eleia. Esse pensador, ou esses pensadores, eles partiam do seguinte pressuposto. Aquilo que é, não pode deixar de ser. Essa explicação eu já dei aqui antes, num outro vídeo que vai aparecer aqui, naquela frase clássica do Parmênides de que o ser não pode não ser e o não ser não pode ser de maneira alguma. O que isso significa? Que tudo é, nada se movimenta. É claro que Parmênides explicou isso para uma outra via, mas Zenão também tinha, em sua teoria, a base de que as coisas, elas até podem parecer múltiplas, mas em si mesmas, elas compõem uma unidade eterna e imutável. Dessa forma, tudo aquilo que a gente acha que é mudança, que é transformação, na verdade, é só uma aparência de algo que não se move e não se transforma. Então vamos situar e entender melhor historicamente o Zenão, que não é muito diferente dos outros filósofos gregos, que tem histórias um pouco controversas. Zenão, como eu falei, ele nasce mais ou menos em 490 em Eleia, mas ele visita Atenas em 450 a.C. e Parmênides. E ele fica um pouco mais, ele fica bastante tempo ali, porque ele encontra uma maneira de as pessoas escutarem seu discurso e ele receber por isso. Ele, então, era pago pra discursar, pra falar sobre a filosofia dele. E é por causa disso também que a filosofia dele, por exemplo, chegou até os ouvidos de Platão. Depois ele volta pra Eleia e na cidade dele ele se envolve com política, e é aí que a história dele fica um pouquinho mais apimentada, vamos assim dizer. Ele trama a derrubada do tirano narco de sua cidade e depois ele é acusado de traição por causa disso e preso. E uma das versões, ele morre por causa disso, mas uma das versões de sua morte diz que, antes de morrer, ele, numa estratégia um pouco esperta, assim, pra não ir sozinho, ele acusa os apoiadores de narco de ajudá-lo. E uma outra teoria, e essa é até um pouco engraçada, é de que ele acaba mordendo a própria língua, cuspindo no tirano, e num ataque de raiva, de fúria, ele voa pra cima desse tirano e também arranca o nariz dele com os dentes. Bom, ele escreveu vários paradoxos, vários textos filosóficos, principalmente paradoxos mais de 40, mas chegaram até nós somente três, em poucas linhas do que ele escreveu. Acontece isso com muitos filósofos antigos, e vocês sabem disso. Os mais importantes, ou que chegaram até nós, foram três em que ele tenta provar essa ideia dele do imobilismo, ou seja, de que as coisas, elas não se movimentam, e mais, de que tudo é um único ser. O mais famoso, talvez, seja o da corrida de Aquiles com uma tartaruga, como eu falei aqui no começo do vídeo. Esse paradoxo, então, coloca Aquiles e uma tartaruga disputando uma corrida. E óbvio que sabemos que a tartaruga se movimenta mais devagar, então nesse paradoxo, Zenon dá uma vantagem pra tartaruga de 10 metros. Então, a tartaruga sai e ela avança 10 metros. Nesse momento, Aquiles também começa a correr. O que esse paradoxo quer concluir é que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Bom, no paradoxo de Zenon, ele diz que no momento em que Aquiles avança, a tartaruga também avança. Ou seja, os dois estão avançando ao mesmo tempo. Independente do tanto que eles avancem, no momento em que Aquiles tenta alcançar a tartaruga, nesse momento em que ele está tentando alcançar ela, ela já avançou um pouco mais. E no momento seguinte em que ele tenta alcançar ela de novo, ele já avançou um pouco mais. O que significaria que Aquiles talvez nunca alcançasse essa tartaruga. O segundo paradoxo parece decorrer do primeiro, que é o paradoxo da corrida. Que tem a ver com a corrida de Aquiles, mas ele vai dizer de uma maneira um pouco mais geral. Toda corrida, pra que ela seja efetuada, a pessoa que corre, ela precisa chegar até o final desta corrida. Mas antes de chegar até o final, ela precisa chegar pelo menos até a metade. E antes de chegar até a metade, ela chega na metade da metade, na metade da metade. E de metades em metades, ela nunca se moveria. Então, na corrida anterior ali de Aquiles e da tartaruga, mesmo que Aquiles não ganhe, a corrida, na verdade, é que nenhum dos dois se movimenta. Se movimentou porque, pra movimentar qualquer espaço, eu preciso chegar até a sua metade. E da metade, de metade, na verdade, eu nunca saio do lugar. O que significa que eu precisaria de uma eternidade de tempos, coisa que não é possível nessa corrida. O terceiro paradoxo, também tem a ver um pouco com Aquiles, por causa da flecha, é o paradoxo da flecha. Uma flecha, pra se movimentar, quando atirada por alguém, por um atirador, ela precisa passar por diversos instantes. O instante inicial, o instante, reduzindo, né? O instante intermediário e o instante final. Ou seja, o movimento dela vai ser esse espaço entre dois instantes. Uma vez que instante é, na verdade, um pedaço do tempo que não se movimenta, Z não quer dizer que se ela precisa sair de um instante e chegar num instante, significa que ela precisa sair de um lugar onde não há movimento e chegar num lugar onde não há movimento. Então, de fato, ela não se movimenta. Todos esses argumentos aqui podem ser, obviamente, refutados. Hoje em dia, né? A matemática mesmo já fez isso. É óbvio que a gente sabe que Aquiles vai ganhar a corrida contra a cartaruga porque existe uma coisa chamada de progressão de movimento. A física já explica isso. É óbvio que a gente sabe que se a gente for dividindo, isso é matemática, vai explicar. O espaço em metade, mais a metade da metade, seria meio mais um quarto, mais a metade da metade da metade, seria meio mais um quarto, mais um oitavo. E assim, sucessivamente, em algum momento a gente vai chegar no mais próximo de um. E não significa na eternidade. Todos esses dois primeiros argumentos, eles são facilmente refutáveis. E o terceiro ainda mais refutável, porque se a gente fala que uma flecha precisa se movimentar, se a gente coloca na equação aqui a noção de instante, significa não movimento. Mas todo movimento se dá no tempo. Então, se eu preciso de um tempo e um tempo é movimento, essa flecha, sim, se movimenta. Esse tipo de arranjo argumentativo, e o que o Zenon é o primeiro a utilizar na história da filosofia, é chamado, então, de Reduxio Ad Absurdum. O que significa isso? Para provar que algo é verdadeiro, eu preciso provar que o seu oposto é absurdamente também falso ou improvável. Então, eu pego algo para ser verdadeiro e digo que o seu oposto, ele não é verdadeiro, para que esse fortaleça a existência desse primeiro verdadeiro aqui. Isso é baseado, mais ou menos, no princípio de não-contradição do Aristóteles e no princípio de terceiro, excluído lá da lógica aristotélica. E é mais ou menos isso que o Zenon faz. Significa que sempre que isso é exercido, a gente chega a uma conclusão válida? Não, porque também isso pode ser uma falácia, como a gente acabou de ver agora. Para dizer, então, que, ah, para se movimentar no tempo, eu preciso passar por instantes. Ou seja, para precisar de um instante, de algo que não é movimento, eu preciso do movimento. Mas o movimento, que é o seu oposto, nesse caso, ele é falso, porque ele não se enquadra na categoria de instante. Percebe? Então, vou começar aqui a dar alguns exemplos, obviamente, mais tranquilos, mais introdutórios para a gente entender. Quando eu falo assim, o trabalho faz mal ao homem. Então, eu não vou trabalhar. E aí eu falo, e se ninguém trabalhar? Ou seja, se a gente for para o oposto disso, a gente chega num absurdo. Significa que então todo mundo vai estar bem, se não trabalhar? Ah, bom, não é o caso. Porque eu falei, o trabalho faz mal. Então, se ninguém trabalhar, eu vou levar o bem para todas as pessoas. Não é o caso nesse argumento. Bem, sabe quem é muito bom em fazer isso? As nossas mães. Existem alguns exemplos que eu vou dar aqui que pessoas de gerações anteriores vão entender muito bem, e talvez você já tenha aí ouvido se você é um pouco mais novo. Quer ver? Quando uma criança fala para a mãe assim, criança, adolescente, né? Ah, eu vou fumar porque os meus amigos todos estão fumando. Ou eu vou beber porque todos os meus amigos estão bebendo. E aí a mãe responde o quê? Ah, então quer dizer que se seus amigos pularem de um precipício, também você vai ter que pular. Porque tudo que eles fazem, então você também vai ter que fazer. Ou seja, você vai levar isso a um absurdo. Outro exemplo aqui. E esse é para desconfigurar ali a mãe que precisa falar isso. Ah, se você beber manga com leite, você vai passar mal. Isso nem se fala mais hoje em dia, mas a gente já ouviu isso muito tempo atrás aí. Aí você leva isso a um absurdo. Então, todos os casos em que há mistura de manga com leite, as pessoas passam mal. Inclusive em mousses de manga, sorvete de manga. Um exemplo um pouco mais complexo e mais conhecido. Todas as crenças têm o mesmo valor. Então, se eu defendo que todas as crenças têm o mesmo valor, significa que acreditar em qualquer coisa tem o mesmo valor. Inclusive, eu posso acreditar que a Terra é plana. Ou um exemplo mais próximo de nós, em 2005 aconteceu nos Estados Unidos, de se querer ensinar nas escolas o criacionismo. Levando em consideração de que existe ali uma base do design inteligente, da inteligência divina que pode definir os corpos. Tem toda uma teoria dentro de um criacionismo. E aí, isso é verdade, aconteceu. Vocês podem pesquisar, inclusive, aí na internet. Uma pessoa mandou uma carta para essa escola dizendo que queria também que ensinasse, já que todas as crenças dentro do criacionismo deveriam ser ensinadas, que ensinasse também a existência de um Deus que é um macarrão voador. Um monstro macarrão voador que também teria criado as coisas. Se a gente levar isso a uma máxima potência, todas as formas de deuses podem ser criadas. Inclusive, essa religião é conhecida como pastaforismo. E, por último, existe um argumento que a gente ouviu há alguns anos aí, que é a ideia de que todo homofóbico é um homossexual enrustido. Ou seja, ele odeia no outro algo que ele não aceita em si mesmo. Se a gente levar isso ao absurdo, a gente vai dizer que, por exemplo, então todo racista é um negro não assumido ou que não aceita a negritude em si mesmo. Todo antissemita, como a gente tem visto aí, é um judeu não assumido. Percebe como é que é absurdo dizer isso? Então, algumas estruturas lógicas, elas precisam um pouco mais de explicação. Como, por exemplo, no caso da homofobia. Homofóbicos existem não por causa de uma homofobia internalizada contra si mesmo. Pode haver um ou outro fato disso, mas a ideia é que, se a gente coloca nesses termos, parece que a vítima ainda tem culpa. Ou seja, a condição da vítima ainda é a culpa pela violência do homofóbico. Ou seja, o problema ainda está na homossexualidade e não no homofóbico. E existem muitas outras explicações para a homofobia. O discurso de ódio, a intolerância, a ignorância, o preconceito, e por aí vai. Bom, o papo de hoje é esse, mas antes de você ir, eu quero pedir para você deixar aqui embaixo a sua curtida, o seu comentário, e também não deixar de se inscrever no canal. Porque se você chegou até aqui, eu acho que você tem gostado do nosso conteúdo. E se você tem gostado mesmo, mesmo desse nosso conteúdo, eu vou te convidar também a mandar para a gente um Pix de qualquer valor, para continuar apoiando e fazendo esse canal definitivamente existir. Eu quero deixar aqui em cima para vocês um vídeo que vai contribuir com essa discussão. Já alguns temas a gente já trouxe aqui para o canal. E aqui do lado estão aparecendo também todas as outras redes sociais do canal e também outras formas de apoiar. Por enquanto é só. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.